Bom dia, eu vou estar falando de ontologias de participação social. Como membro da equipe do Participa BR, integrante, o roteiro é basicamente esse, o que são ontologias do Parque Serve, ontologias ligadas ao Participa BR e uma proposta de ontologias dos canais participativos normalmente previstos. Uma apresentação idealizada para o uso interno da Secretaria-Geral da Previdência. Vamos começar pelo que são ontologias do Parque Serve. As ontologias, o conceito de ontologia vem da filosofia, ou com uma forma de estudar um domínio do conhecimento, como o conhecimento está organizado em um caso específico, em casos específicos. Caso depois o pessoal da linguística começou a usufruir, pensar em termos de ontologias, começam a dar um sentido ligeiramente diferente desse da filosofia. E o que importa para a gente, nesse caso principalmente, é dentro dos dados linkados, dentro da web semântica, que também começou a usar o termo ontologia. Nesse caso, da web semântica, dos dados linkados, a gente entende uma ontologia como uma especificação de uma conceitualização. Existem outras definições, mas essa é uma definição comum e considerada coerente. Como assim? Procurando uma figura, eu achei essa. Tem aqui uma árvore taxonômica de doces. Carece um pouco de... parece um pouco infantilizada para o assunto, tudo dado aqui, toda a seriedade da filosofia e toda a dificuldade até técnica mesmo e formal do assunto. Então, só para a gente marcar aí esse ponto. Aqui a gente tem um doce gelado. A gente pode entender assim, você tem vários tipos de doce gelado aqui. Vamos ver aqui o picolé. Você tem um picolé de fruta, picolé de leite e picolés artificiais. E aí você tem, dentro dos picolés artificiais, você tem picolés azuis. Pode pensar assim, semelhante para os outros casos aqui do rocambole doce. Você pode imaginar que tem alcambola de doce de chocolate, de letininho, de frutas. Então, você pode ir para praticamente qualquer conceito, um domínio específico. Você tem conceitos mais gerais e menos gerais envolvidos ali. Isso é chamado de árvore taxonômica, que vai do raiz, que são os conceitos mais gerais, às folhas, que são os conceitos menos gerais. Bem, para que serve isso? Para esses conceituais, você quer especificar o seu entendimento sobre um certo assunto, ou sobre aquele conhecimento, e você quer propor uma nova forma de entender aquilo. Enfim, você pode ir para várias questões aí. Inferências automatizadas. Por quê? Porque você pode inferir que já que é um sorvete azul, ele é um sorvete artificial e é um doce, né? É gelado e é um doce. E ele não é um cavalo, por exemplo. Isso, para a gente, pode ser muito óbvio, mas para a máquina, entender que um sorvete não é um mamífero, não é um cavalo, etc., coisas assim, não é um animal, esse tipo de coisa é importante. E essas ontologias são muito úteis para isso, até para a máquina conseguir inferir a semelhança no ser humano, como você disse. Outro uso é para a integração de dados mesmo. Esses são os três principais. A gente usa o termo LinkedIn Data, muito mais comumente, assim. E aqui tem um diagrama, acho que é o diagrama mais simples que a gente pode fazer, o que é essa integração de dados, como é que ela ocorre através de ontologias. Vamos pensar aqui que a gente tem alguns blocos de dados, cinco blocos de dados diferentes. Esses blocos de dados, eles têm a ver um com o outro. Você gostaria, talvez, de poder consultá-los, compará-los, fazer, saber o que tem no total de toda a atividade deles todos, né? Então, as ontologias são usadas para isso porque você tem aqueles conceitos e você pode vincular os dados aos conceitos. Usando esse vínculo, você pode vincular dados de fontes diferentes àqueles conceitos e você, de uma forma relativamente eficiente, inclusive é a forma mais eficiente atualmente de fazer isso, você pode acessar todos os bancos de dados via critérios semânticos, né? Você tem essa integração. De forma esquemática, um usuário, um aplicativo, acessa, né? Utiliza um ponto de acesso, né? Que é um ponto de acesso que usa ontologias e acessa esses bancos de dados todos através de ontologias. O próprio site mesmo pode chegar nesse ponto de acesso, fazer esses conceitos. As ontologias ligadas à parte de cima, essa é a segunda parte. A opção é a ontologia de participação social. Você pode ver aqui que o ator, ele... Você tem um ator social, esse ator... Uma pessoa é um ator, uma organização é um ator social também. Ele possui um papel, esse papel possui características. Dentro dos papéis diferentes, você pode ser um iniciador, um apoiador, um executor. O iniciador inicia causas, o apoiador apoia a causa. A causa possui um tema, ou a causa possui uma ação. O executor executa a ação que é vinculada a um campo, né? Pertence a um campo de ação. Essa ação produz resultados. Esses resultados compõem uma solução, compõem solução, né? E esses... Essa solução composta pelos resultados é proposta pela causa. Por isso foi assim que os especialistas entenderam que a coisa funcionava. Essa solução resolve o problema e esse próprio problema é que gera a causa, né? Isso aqui foi uma atologia feita pelo pessoal do Cidades Democráticas, dos Corais e outros convidados. O negócio foi muito interessante. O que que aconteceu de mais curioso é que eles especificaram todas essas classes, essa dinâmica, documentaram isso, deixou isso online. Eu dei uma garibada, eu coloquei em inglês aqui, peço até desculpa da discrepância da linguagem. De duas línguas aqui, né? Mas é... Eu achei que não convinha traduzir nesse momento, né? A OPA é a outra antologia, a antologia do Participa. É do próprio portal, aí na Participa.br. Você tem quatro conceitos principais, portal, uma coisa participativa, comunidade e participante. Você tem uma complexidade bem maior aqui. Cada um desses conceitos, esse aqui é dedicado ao portal, esse daqui é um diagrama dedicado ao mecanismo participativo, esse aqui é um diagrama dedicado ao participante, esse aqui é um outro dedicado à comunidade. E se você for ver aquela árvore taxonômica dos conceitos mais gerais e menos gerais, ela possui muito mais classes, muito mais objetos do que isso, e mais relações também. Porque tem que dar conta do problema real, né? Ele está lidando com o Participa em si. Essas duas estão relacionadas e são diretamente ligadas ao Participa. Bem, aí vem uma proposta. Uma proposta que está circulando de realização de ontologias dos canais participativos formalmente previstos, né? Como assim? A gente tem conferências, conselhos, fóruns, ouvidorismos, diálogo, consultas públicas, audiências públicas, orçamentos participativos, associações, sindicatos, homens, leis de iniciativa popular. Todos esses itens, né? Eu encontrei em lugares diferentes escritos com canais participativos formalmente previstos, às vezes vinculados à Constituição de 88. Eu não sei, eu provavelmente acredito que tenha mais, e acredito que alguns desses não devem ser considerados para os canais participativos, mas eu não sei, né? Por que eu não sou um especialista nisso tudo e seria bom trabalhar com outras pessoas, com algumas pessoas para fazer isso, né? A gente vai enxergar uma proposta nisso. O participante, ele participa através do mecanismo participativo e a consulta pública é o mecanismo participativo, o conselho é o mecanismo participativo, a ouvideria é o mecanismo participativo, o orçamento é o participativo, a conferência é o mecanismo participativo. Todos esses caras aqui, todos esses itens são mecanismos participativos. E a gente pode, eu vou fazer, aqui é um exemplo, né, de ontologia, de rascunho, inclusive, não é um exemplo com muito preciosismo, mas é um exemplo limpo, né, bonitinho. Para ouvidorias, eu escolhi a ontologia de ouvidorias. O participante participa através da ouvidoria, o participante faz uma observação, essa observação pode ser uma crítica ou pode ser uma sugestão, a ouvidoria possui um ouvidor, o ouvidor avalia a observação, o ouvidor realiza um relatório no qual a observação compõe o relatório. Qual que é a principal questão aí? A questão é a simplicidade e a clareza, né, a objetividade e a precisão da especificação. E, principalmente, por isso que existe essa proposta, a questão de que a gente não sabe quanto que isso corresponde à realidade ou não. Precisaria sentar com especialistas para fazer ontologias que não são rascunhos, né, não são, assim, soltos, não é? Precisaria estar ali para ver com a pessoa o que aquilo tem de objetivo ou não, o que aquilo tem de razoável, né. Como fazer isso aí, né, o que o Pop e outras pessoas também reforçaram, o que seria uma boa coisa de fazer, seria com bilaterais. o que seria realizar essas ontologias dos mecanismos instituídos com especialistas, né, onde eu ou de uma outra pessoa, onde eu mesmo sentaria com especialistas, cada hora um especialista, um especialista em ouvidoria, um especialista em conferência, especialista em conselho, e ele falaria como é que aquilo funciona, eu especificaria, ele revisaria comigo para ver se aquilo está coerente, se ele acha que falta alguma coisa, pode não ser numa rodada só, né. As vantagens são que há uma especificação concisa dos mecanismos participativos, curta, né, e precisa, há um embasamento de propostas de aproveitamento de novos mecanismos, então você pode embasar suas propostas, ah, dá para fazer isso melhor e tal, porque você tem uma especificação clara, né, e precisa, e curta, né, que dá para você absorver em não tanto tempo, e dá para você propor novos mecanismos também, dado que você sabe como é que funciona isso, você pode propor novos mecanismos com propriedade, né. A integração das participações via essas ontologias do ParticipaBR, que é o último dessas vantagens aí, talvez, que, das principais vantagens, né, que para a gente é muito caro, muito importante, porque a gente coloca isso na rua, rodando, rodando com o Participa, integrando com essas instâncias todas, todos os mecanismos participativos, e começa a gente a conseguir realmente exibir resultados aí, exibir questões chave, né, a gente conseguir falar como é que a coisa está no todo, começa a conseguir fazer análises comparativas, começa a fazer um monte de coisa que para a participação social é realmente crucial. Meus agradecimentos aí à Secretaria de Articulação Social, a equipe do Participa, ao Primo de 8, ao Pôrno pela Postoria, ao Instituto de Física de São Carlos, ao CNPq, também, que está aí, possibilitando, fortalecendo meu doutorado, e o Alcântico de Articulação Social e o Alcântico de Articulação Social. Vamos dar uma... ...está...